Música Estamos aqui mais uma vez com dicas de WellPet e hoje a nossa novidade é a ração da Free Dog, a ração vegetariana que o seu pet precisa. E trouxemos aqui a Beth que vai falar um pouquinho dessa novidade para vocês. Então Wellington, essa é a única ração brasileira que é high premium e 100% vegetal. Ela contém hexametafosfato de sódio que auxilia na prevenção do tártaro dentário. Ela também tem extrato de uca que ajuda a eliminar o odor das fezes. Ela é ideal para cachorros cardiopatas, idosos e com problemas renais. E ela também auxilia no controle da obesidade. Como hoje em dia todos têm muita preocupação com a saúde, tem também com a saúde do seu animalzinho. Ela pode ser encontrada em embalagens de 2 quilos ou 15 quilos. Legal Beth. Olha, é uma ração vegetariana da Free Dog e a gente encontra nas melhores lojas de nossa cidade. Porque tudo isso é um verdadeiro luxo. Música 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 Música